Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai mandar mensagem? Gente, essa pessoa vai mandar mensagem pra você? Vai quebrar esse orgulho dela? Ou é a pessoa que você acabou de conhecer? Será que ela gostou de você? Vai mandar mensagem pra você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mas, canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, lembrando a vocês que quem quer uma consulta particular, quem quiser, basta entrar em contato, tá? O WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade amarrações amorosas, tá bom? Bom, e pra quem não pode pagar uma consulta completa, criei uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, tá pessoal? Então, tá aí, a sua chance, a sua oportunidade. Bom, e o nosso tema hoje é, essa pessoa vai te enviar a mensagem que você tanto tá esperando? Então, mentaliza aí, por favor, e vamos descobrir se vai chegar mensagens. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão por compartilhar esse vídeo, gratidão por você ativar o sininho e gratidão pelo seu like, o like é muito importante. Quando você dá o like, você tá ajudando o canal e quando você ajuda o canal, o universo com certeza vai retribuir essa gentileza pra você, tá bom? Então, é uma troca de energia. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha branca, pessoal. A pedrinha branca, será que vai chegar mensagens pra você? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos ver o recado dos anjos pra você. Sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa e o caminho espiritual. Ou seja, pessoal, pra quem está orando, pra quem está fazendo afirmação, pra quem está fazendo magia, pra quem está fazendo pensamento positivo pro universo, isso tá influenciando a sua vida amorosa. Vamos ver se vai chegar mensagens. Será que vai chegar mensagem dessa pessoinha? Vamos lá, pra você que fez a escolha aqui pela opção número 1, se vai chegar mensagem dessa pessoa. Olha, o momento é muito favorável pra chegar mensagem sim, tá? Vejo aqui que você está de bem com você mesmo, vejo aqui possibilidade de você ter êxito e bastante felicidade. Aqui, pessoal, vai chegar mensagem sim, notícias fresquinhas e mensagens, mensagens legais pra você, tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que está tomando coragem e vai tomar iniciativa sim de mandar uma mensagem. Aqui existe desejo sexual, tá? Pra quem já fez, pra quem não fez nada com essa pessoa, existe desejo sexual e essa pessoa vai mandar mensagem sim. Essa pessoa, ela tá esperando notícias suas e você tá esperando notícias dela, entendeu? Tá um esperando o outro. Mas eu vejo sim que essa pessoa vai mandar mensagem. Ela tá buscando o equilíbrio da situação, tá? Mas ela vai ser movida por um impulso mental que vai fazer ela se jogar nisso aí e mandar uma mensagem. Eu vejo essa pessoa, uma pessoa no racional, porém, é uma pessoa que ela tem que fazer uma escolha, tem que equilibrar as coisas e ela vai equilibrar, vai mandar essa mensagem. Ela já está fazendo planejamento pra poder te surpreender com essa mensagem gostosa que você quer, tá? Ela está fazendo planos e digo mais, vocês vão viver momentos felizes. Você e essa pessoa que você pensou aí, vocês vão estar celebrando logo, logo, juntinhos. Aí a celebração fica por sua conta, né? Só você sabe da maneira que vocês vão celebrar. Aqui sim vai ter mensagem, vejo celebrações e vejo planejamento. Essa pessoa já planeja. Continua pedindo a força espiritual, seja a linha que for, tá? Você tá conseguindo ter esse no seu pedido. E isso tá atraindo coisas boas. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas. Meu nome é Igor Silva. Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Vi a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, gente? Sem necessidade de marcar a consulta. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Mentaliza a pessoa aí, por favor. O que o universo tá te dizendo sobre essa pessoa? Você já conheceu o parceiro romântico que procura. Olha isso, pessoal. Aqui diz que você já conheceu o parceiro romântico que você procura pra sua vida. Olha que legal. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. É, o número 2 começou quente, hein, pessoal? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Pra você, meu amigo, minha amiga que optou pela opção número 2 aí, tá? O universo falou que você já conhece o parceiro romântico que procurava. Já é um bom sinal. Agora vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Aqui, gente, essa pessoa vai se dedicar muito a você, tá? Ela vai superar qualquer obstáculo pra poder estar com você. Ela tá estudando já, imaginando como será o relacionamento de vocês. Vai ter mensagem, sim, dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer recompensar você por tudo que ela não teve. Ela quer agregar a sua vida. Então ela está com os bons pensamentos em você. Ela entende que o momento é favorável, entendeu? Essa pessoa quer ter êxito com você, quer ter felicidade. Tem todo um desejo já aqui, gente. E vejo que essa pessoa passou por muitos problemas na vida dela. Por isso que eu vejo ela realmente agora querendo valorizar uma pessoa. E essa pessoa que ela escolheu valorizar, é você aí que tá vendo esses vídeos, tá? Por mais racional que ela esteja no momento, é uma pessoa que não fala de sentimentos, essa pessoa tá gostando de você, sim, tem interesse por você. Vejo ela se movimentando, ela saindo dessa falta de interesse aparentemente, né? O que ela mostra pra você. Mas ela te vigia, vai te procurar, vai te mandar mensagem, sim, tá? Você só tem que ter um pouquinho de paciência. Mas essa pessoa vai te procurar. Por quê? Ela entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério. Você representa pra ela felicidade. Você passa confiança. Essa pessoa vai te surpreender com alguma proposta de relacionamento, tá? Vai ter uma grande virada. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, você vai ter. Pra quem tá bloqueado, distanciado, você vai ter alguma coisa com essa pessoa. Vai ter uma grande virada nisso aí. Pode escrever o que eu estou te falando, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Opção 3, a pedrinha azul. Lembrando a vocês. Não tem como pagar uma consulta particular completa. Criei uma promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Recado do Universo. Chegou a hora de limpar a sua energia, gente. Limpa a sua energia. Acredite em você. Quando você acredita em você, você consegue tudo. Libere o seu ex. Você vai liberar o seu passado. Vai liberar. Vai esquecer o seu passado. Com isso, você vai atrair a energia boa. Uma energia limpa. Por isso que eu te falo, sem virar as cartas, a probabilidade dessa pessoa te mandar mensagem, essa pessoa que você conheceu, é muito grande, tá? Para a maioria que escolheu essa opção aqui, é uma pessoa nova, tá? Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Ative o sininho, tá? Bom, vamos lá. Se essa pessoa aqui vai te mandar mensagem, a pessoinha aqui da opção número 3. Essa pessoa está muito triste sem você, tá? Está se sentindo abandonada. É uma pessoa que não está bem, tá? Essa pessoa não está superando a separação de relacionamento. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer trazer uma notícia para você de uma mudança inesperada. Essa pessoa quer mostrar para você que ela está diferente, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem paixão por você, está com ferida no coração. É uma pessoa que, no momento, ela te deseja muito, quer ter um sucesso com você. Ela quer renovar as coisas, tá? É uma pessoa que ela quer mostrar para você que ela está diferente. Hoje, essa pessoa está vibrando muito no racional, sabe o que quer, tem um grande amor por você. Eu vejo ela querendo um relacionamento sério com você. Uma pessoa que você terminou. Aí, o recado do universo foi, libere o seu ex. Presta atenção no recado, para se encaixar com a sua tiragem. Essa tiragem está falando de um ex que passou pela sua vida, alguém que você teve um término aí. Ou você libera ele ou ela para sempre. Ou você fica com essa pessoa, dá uma chance, mas limpa o seu coração, limpa a sua energia. O que é isso, Igor? Se você voltar para essa pessoa e ficar relembrando o seu passado, o que deu errado, o que não foi, não vai dar certo. Se você quer essa pessoa, libere o perdão para ela. Ou você libera ela de vez para ela sair da sua vida. Esse é o conselho das cartas. Essa pessoa está arrependida. Essa pessoa te ama e quer consertar as coisas. Aí, a decisão é sua. Nós, que somos tarógos, não temos direito de influenciar na vida de ninguém. É um conselho que nós estamos dando. Faça se você quiser. Se você quer essa pessoa, limpa o seu coração. Se você não quer limpar o seu coração, quer guardar, ou não consegue esquecer o que essa pessoa te fez, libera essa pessoa para ela seguir a vida dela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. É isso aí.